Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui Mais um grande episódio Deste grande jogo Que é o Infamous Second Son Vamos Tentar Fazer o máximo de missões possíveis O que é isto? Uou Dá para ter na fundo aqui Nice Será que está para andar a vista com os porcos ou não? Não Dá só para ter na fundo aqui Hum Eu queria mesmo mandar isto com os porcos Não Não dá Pum 1-0 para o Benfica Bora Pum 2-0 Está ali umas câmeras que eu estou a ver agora Daqui Já foram É loucura Eles adoram-me Com licença amigo Nós estamos no lado mau Que é o lado mais interessante Ora ainda não percebi O que é que estes pontos azuis? O que é que estes pontos azuis? Ora vamos pegar-se por cá acima Para ver o que é isto do ponto azul Temos fumo aqui Está nice E aqui? Ah ok Drogas aprendidas Tumba Nós podemos ser maus Mas ao mesmo tempo Fazemos algo de útil para a sociedade Mandemos aqui os bandidos Com caralho Coitado Sei lá vi Já estou a ver ali os carameles E vamos começar a filmar neste gajo Este já foi Ui 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 Falha tanto Este foi Que ele está a fugir Mas também já foi E vamos Ui Está aqui outro Ixi Jesus E vamos começar Pum Aqui Com Os nossos Kicks Olha Pum Pum Oh então Dá-se a senhora para destruir E vamos Drenar então isto Nice Acho melhor Um poder novo O que é que será agora? O que é que será agora? Uou Muito bom Ora Primeiro L1 Para lançar a bomba Espera aí L1 L1 Para lançar a bomba E chove nos inimigos Que não são capazes Ok 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 Tem lá calma É verdade Está ali um Uns inimigos Que não são capazes E vamos Oh não Sela Ah queres que eu não te execute Wrong answer Fost Ora Vamos subir aqui Para sacar mais fundo Uou Estou um profissional neste salto Ora muito bem Vou Uou Está aqui em baixo Oh amigo Já foste Vendeste de luta Uou Atão 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 Isto é assim Pum Ok Há bocadinho estava a carregar na taquela errada Mas Vou vos mostrar então Como é que é a bomba Que louco Nós deixamos assim os atredovados E depois podemos Matá-los Na boa Ora Está aqui Um ladrão Ou não Talvez não O que é que se passa para aqui Ok Secamos assim o fumo E temos mesmo em cima de algo Pum Só para me ter chamado palhaço Estes gajos Ora Vamos então Seguir a nossa caminhada Estou a tentar ir para aqueles pontos no mapa Como vocês podem ver Ah Oh e vem uma carrinha Que tem A estrela E vem aqui uma carrinha Eu vou já afimbrar na carrinha Vai ser assim Papum Amigo Olha aí Amigo Bomba de fumo Não Chupa aqui Tiraste-me as palavras da boca Chupa aqui mesmo Balhote Tu Ah então O que é que se passou aqui Nem percebi Pimba Pau Sei que há aqui o fumezito Peraí Está aqui muita gente aqui em cima Está aqui já um Ele já Já está aqui com os porcos Será que há mais? Ou Há menino aqui Ali em cima Os porcos Os porcos também foi Alguém está disparado dali também Vai com os porcos assim possível Oi 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 Não fujas Com os porcos E vamos nós Papum Agora mais um pontinho Temos três Já temos um Um fragmento Um fragmento Temos três fragmentos Temos mais um Melhoramento Disponível Vou fazer assim É não se postar aqui alguém Ou certo Estão lá em cima Parecia que estava aqui alguém Devem estar lá em cima Eu vou deixá-los em paz Eu vou deixá-los em paz E vou seguir a minha vidinha Porque a minha vida não é isso Minha vida é destruir Postos de comando Do Dupe Do dupe Deu pé Ora Bora lá Está aqui já Algo Para fazer Amigos Apenha esta Seria muito mais fácil Tem pontos de controlo e câmeras em quase todas as esquinas O que é que vai ter a vantagem de jogar em casa Mas eles não estão a jogar em casa Tente a explicar-nos isso Ok Vou roubar aqui mais um fragmento Mais um poder Que eu peço desculpa E o que é que vai ter agora? O que é que vamos ter agora? Que nice! Vamos experimentar então este novo poder Olha R1 Que é isto Feito em bosta Toma Chupar aqui o fumo todo Amigo E até um assassino Do caraças Nice Estava ali Ok Eu vi-o Espetáculo Ver se tem aqui mais nada aqui à volta Não Só fumo mesmo Vamos estirar para baixo E apanhar mais um fragmento Que eu quero ver se desbloqueio Aquele de 5 Já só me falta mais um Ajuda sim senhora E se bem se lembram Ainda tenho aqui este belo poder Que louco Daqui É um bioterrorista Parece-me que eu tinha alguma coisa na mão É um bioterrorista Sim senhora Por isso Põe-te de mão Só se não levas na boca Cabalhote Ora Temos aqui mais terroristas Este já foi Tu Chebatada Drogas apreendidas Não há perdão A gente mata aqui os gachos todos E vamos Seguir caminho Na lacura Ora Que malta Contra mim Antes morto Antes morto Que gansado Que gansado Jesus Que é que é isso Antes de gansado Que morto Não Sinceramente Ora Aqui temos mais Uma jaluzita Para abrir Então O que é que estás Para contra mim Isto é assim Dispara-se contra mim Nem se Pede com licença Nem nada Isto Papum Tudo feito Olha Já tenho uns 5 Que eu queria Venha aí Já estás Executado E tu não chegas a isso Pum Papum Tiger Ops Olha Tenho uns 5 Vou então Usar aquele Belo poder Que eu podia Desbloquear Com 5 Fragmentos Cá está Fogo Continuo Muito Muito Nice Já tenho Não é isto É mesmo Assim É sim Alguém está Chegando contra mim Não estou a ver Quem é Mas está aqui Um caramelo Sabe o que é que se diz Sobre um fumador passivo Wow Tumba Já fostes Ah Sacana fugiu-me Falhei Como é que eu falho Ah Ainda viste O que é que eu levou Tu Não fuja Anda cá Não te faço mal Não te faço mal Anda cá Já te vou executar Não te faço mal Nenhum Ora Está-se a passar aqui Muita ação Quem disse que estava a ver Wow 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 Velhota Isso é assim Não dizes nada Ele está muito bem Escondido O outro é que já não Ixi Estou-se a ter sentido Tão 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 Olha Antes de mais Eu não gosto De ativistas E vão ativar Para o outro lado Do lado Com licença Isto é mesmo assim Amiga Pum Eu quero é Um bocadinho de fumo Se faz favor Ora Não há nenhum carro A de ir a fumo Será que temos ativistas Tumba Tumba Então Não tem três fumo Ah Pensei Thank you very nice Vamos então Fight dance Tentar terminar Este tipo O de Wow Wow Em grande Olha Vai ser já assim Papum Esfum já Olha Já fostes Já fostes Já fostes E vocês vão agora A seguir Já fostes Tu Já fostes Também Vem um gajo Atrás de mim Eu vi aqui alguns Wow Wow Está aqui o gajo Ah Então Preciso que isto é assim Olha aqui um fragmento Com licença Temos Wow Atão 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 Antes de mais Vamos então Este fragmento Bomba de enxofre Parece-me bem Hehehe Olha aqui Bomba de enxofre Manda para lá E este cá em cima Estou aqui Descansadinhos da vida Vão já com os porcos Também Wow Jesus Assim é que não Isso aqui ainda está bem preso Ou estava Bem preso Este Papum Atão Atão Não fuja Tenda cá Não pai Jesus O gajo fugiu Vamos soltar aqui a jaula Abrir aqui para a malta sair Suspeito Suspeito dos libertados E veio mais outra vez É Estou a vê-lo Wow 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 O gajo é Pedroso Era Pedroso Foi com os porcos Não deixou de cair nada Para mim E nós Vamos Talvez Ficar por aqui Neste Belo episódio Ora Mas punzãozita Não faz mal a ninguém Vamos recuperar aqui O nosso poder E vamos chegar com Um Episódio por aqui Vamos só subir ali Para o telhado Na loucura Espero que tenham curtido Este belo episódio Deixe o vosso like Favorito Pessoal Não se esqueçam também De subscrever o canal Aqui no Youtube Procurem-me também Nas redes sociais Basta procurar no Facebook E no Twitter Também Basta procurar CCCOBY Partilhem este vídeo Com os vossos amigos Nas vossas redes sociais Subscrevam o canal Deixem o vosso Belo feedback No canal As vossas sugestões Os vossos comentários Qualquer coisa Terei tudo para eles Responder E para a semana Teremos então Aqui mais um episódio Deste belo jogo Infame Second Son Daqui é tudo CCCOBY Over and Out CCCOBY CCCOBY